Assistiram o Fantástico, entenderam, viram o que está nos processos, o que não está, Deolane, Gustavo Lima, o dono da Esporte da Sorte, que inclusive é uma das maiores patrocinadoras da Globo. Já fiquem sabendo que a partir de janeiro de 2025, todas as empresas que atuarem no Brasil de bete serão regularizadas. Lembrando que a Esporte da Sorte é regularizada no Brasil, senão não estaria na Globo, né? Mas enfim, tudo isso a gente já tinha, primeiro vamos falar daqueles 2 bilhões, eu já tinha falado isso aqui. Não são 2 bilhões da Deolane, ah o patrimônio da Deolane de 2 bilhões, não existe esse patrimônio de 2 bilhões. 2 bilhões foi o patrimônio que eles pegaram, um total de 2 bilhões, não eram 2 bilhões da Deolane. Então é bom a gente frisar isso daqui, porque ainda assim muita gente, inclusive influenciadores, repórteres, apresentadores, falam 2 bilhões da Deolane, não são 2 bilhões da Deolane. E o Gustavo Lima mostrou realmente que o avião permanece em nome do Gustavo Lima, mas que já foi vendido. Para uma outra bete, que é a Vaidebet, a empresa pela qual Gustavo Lima ali colocou que ele é garoto propaganda. A minha língua agora embolou, garoto propaganda. Então assim, a defesa do Gustavo colocou que ele é garoto propaganda. Mas até onde nós sabemos, a Vaidebet também é do Gustavo Lima. Sócio minoritário, mas ainda é sócio. Vamos lá, tem o Darwin Pai, que é bicheiro, né? O Darwin Pai, aí tá foragido e aprenderam bens dele. Acho que foram 40 milhões. O Darwin Filho é o dono da Esporte da Sorte. Não tá preso, mas aprenderam aí os bens dele e tudo mais. Esse aqui, que é o dono da Vaidebet, tá? Que também tá foragido. É o sócio do Gustavo Lima e quem comprou o avião do Gustavo Lima. Balada e eventos. É a empresa do Gustavo Lima, a empresa pela qual está sendo investigada. E teve, sim, muitos bens bloqueados. Então assim, os bens do Gustavo Lima na empresa balada foram bloqueados. E o avião, que agora não é mais do Gustavo, mas que estava em nome da balada e eventos, também foi lá, o governo pegou. Presta atenção na defesa, ó. Mantém contato de uso em prol da marca Vaidebet. A Deolane declarou em depoimento que ela tem uma renda de um milhão e meio. E o que acontece na Deolane Segundo Fantástico? Ela abriu uma bet pra ela. Então, eles estão vendo o quê? Que o dinheiro chega ilegal, eles passam de piques pra cá, piques pra lá, piques pra cá, piques pra lá. Até esse dinheiro ficar legal e conseguir entrar no mercado. E muitos deles usam esse dinheiro pra quê? Pra um imóvel, pra um automóvel. Porque depois que compra esse imóvel, depois que compra esse automóvel e tudo mais, se torna um bem regularizado. O que é a lavagem de dinheiro. Trocando em miúdo. Essas pessoas vão ter que provar que o dinheiro que recebeu foi pago imposto, foi colocado, aplicado de forma legal, honesta. E que nada disso tem a ver com divulgação de jogos. Vou condená-los? Nunca. Não sou juíza. Vou esperar e vou passando pra vocês as informações. Vou absorvê-los? De forma alguma. Não coloca minha mão no fogo, nem pela minha mãe vou colocar por eles, que eu nunca vi na minha vida.